Dica do taxista hoje de comprar bilhetes, o melhor lugar na verdade é a estação de metrô, porque você pode usar bilhetes, moedas, cartão de crédito, no ônibus e bonde somente moedas. Aqui dá pra ver um truquezinho, qual tipo de bilhete ele aceita, de 5 até 100, mas quando você for comprar, ao lado direito tem as bandeirinhas, sempre bom o espanhol, não tem português. Quando você compra uma viagem, você depois, quando aperta comprar, ele mostra que aceita somente 5 e 10 moedas sem nenhum problema. Então não vem aqui com 50, 100 ou talvez 20 euros. Se você comprar outro tipo de bilhete mais caro, ele aceita também 20 ou 50, sempre depende o bilhete. O bilhete para um sentido único custa 2,40 euros, ok? Fica a dica do taxista pra comprar bilhetes em Viena. Tchau, tchau!